Márcio Pereira de Araújo tinha 36 anos. Ele era mecânico de embarcações e havia saído de barco no Lago Azul da cidade turística Três Ranchos. Mesmo estando desaparecido desde a tarde de sábado, o corpo de bombeiros só foi procurado na madrugada de domingo para fazer as buscas. Bem, por volta das 5 horas da manhã no domingo, recebemos a ligação, a solicitação de apoio na busca desse mecânico náutico que estava desaparecido. De pronto, organizamos uma guarnição com a viatura e embarcação para poder efetuar buscas. Chegando no local, tinha terceiros também para ajudar. Dessa forma, a gente montou vários grupos de busca para poder auxiliar, porque o lago da embarcação é muito grande. Logo cedo, um dos grupos empenhados na busca encontrou a embarcação, ainda funcionando, mas sem o mecânico. Foi então que, por volta das 11 da manhã de domingo, Márcio foi encontrado às margens do lago, mas já estava sem vida. Segundo o corpo de bombeiros, o mecânico não estaria usando equipamentos de segurança. Bom, tudo indica, pelo observado lá da nossa guarnição, tudo indica que ele não estava utilizando, primeiramente, o colete, e segundo, aquele item de segurança, que quando a pessoa cai da embarcação, o motor automaticamente desliga. Como o motor estava funcionando ainda, provavelmente ele não usou nenhum desses dois itens de segurança. Mesmo com as informações levantadas pela equipe de resgate no Lago Azul, ainda não se sabe o que teria, de fato, causado a morte de Márcio. A forma com que veio a óbita, a gente não tem, que tem que ter uma perícia primeiro, mas provavelmente devido à lesão, na queda, provavelmente a hélice veio atingir ele, né? E dessa forma que aconteceu a socorrência. Tchau, tchau.